Olá, o meu nome é Bruna Monteiro, tenho 21 anos, sou de Bragança, participei no concurso Miss Turismo Queen of the Year e no concurso Supermodels International, na qual obtive o seu lugar. Vem ter connosco e alcançam os teus objetivos. Olá, sou a Karina Moura, participei no concurso World Peace University, na edição de 2011, vem participar e faz parte desta nossa grande família. Olá, o meu nome é Ana Cunha, tenho 21 anos e participei no Miss República Portuguesa em 2011. Já apresentei Portugal em dois concursos internacionais e posso-vos garantir que é uma experiência inesquecível, aliada, claro, a muita responsabilidade. Se achas que tens o perfil, do que é que estás à espera? Inscreve-te! Olá, o meu nome é Núria Cardoso, tenho 21 anos, participei no Miss Turismo Queen of the Year International, que decorreu na China e este ano também consegui o título de Miss República Portuguesa Beauty Queen, que me vai dar acesso ao concurso internacional Miss International, que ainda não sei onde é que vai decorrer, mas de certeza que vou adorar. Participa tu também!